Piperno, o ministro fala que antes das redes sociais éramos felizes e não sabíamos. Que cara é essa aí, hein, Piperno? Ele aproveita lá o tema e tal para lançar uma frase de efeito. Não conheço bem o contexto em que ele pronunciou essa frase, mas não vejo algo absolutamente sem sentido e tal. Aliás, por exemplo, tem muita gente que hoje não viveria sem redes sociais. Então, as pessoas falam, puxa vida, como o mundo era chato antigamente. Eu já vi jovens fazendo esse tipo de questionamento. Mas eu também tenho uma vaga ideia das referências que o ministro quis fazer em relação a isso. Olha, na segunda-feira, Evandro Cine e eu estivemos aqui com o deputado Orlando Silva, que era o relator do projeto antigo. Projeto sobre o qual eu já fiz algumas críticas, mas também já apontei virtudes que ele tinha e tal. Mas eu confesso para a nossa audiência que eu tinha até um pouco de preconceito em relação às ideias do deputado Orlando Silva sobre o tema. E foi, para mim, um dos momentos mais surpreendentes desde que eu estou aqui na Jovem Pan. Ele é alguém não só lúcido, mas extremamente aberto ao debate e com boa cabeça para encarar esses temas que são aí tão, não só relevantes, mas que deixam tantas dúvidas. E ele é muito transparente em relação a tudo isso e com boas posições. Momento algum, aqui ele falou em censura, em reprimir e tal. O que o texto basicamente propõe são algumas regras. E em momento algum ele fala, você não pode usar isso, você não pode... Aí eu até cheguei a perguntar para ele o seguinte. Bom, deputado, lá nos Estados Unidos, segundo até o ordenamento jurídico do país, alguém querer usar o Twitter para falar, olha, vamos lançar aqui uma campanha de filiação ao partido nazista. Lá nos Estados Unidos, o partido pode existir. Se alguém fizer a mesma coisa lá na Alemanha, provavelmente ele vai ser preso, porque existe um outro ordenamento jurídico. Então, como é que a gente vai estabelecer, né, assim, a nossa forma de relação com esse tipo de temas, né? E aí ele fala, dá mil exemplos do próprio ordenamento jurídico do país, que não vai ser alterado com isso. É isso que as pessoas têm que entender. O ordenamento jurídico do Brasil, ele não vai mudar por conta do projeto que estava lá tramitando. Aliás, o projeto, ele é claro em limitar, em punir algumas situações, como, por exemplo, pornografia infantil. Não pode usar. Mas aí vem uma outra questão, que o projeto também contempla. Quem é que vai inibir isso? É a plataforma ou o Evandro Cine entrando com uma ação judicial? Quer dizer, você tem as duas formas, porque a plataforma não vai, evidentemente, conseguir controlar o tráfico de bilhões de mensagens de todos os dias. Sabe qual é o meu receio? Eu concordo com o que você falou. Quando tem algo muito claro, pornografia infantil, tráfico de drogas, terrorismo, não tem nem o que falar. Agora, quando você pega, por exemplo, o que eu estava falando anteriormente, palavras vagas, né? Então, você fala, ah, isso é discurso de ódio. Discurso de ódio é um signo aberto em linguagem. Você não consegue definir o que é isso. Então, esse é o meu receio. Daqui a pouco, você não vai poder criticar uma autoridade pública. Esse é o meu receio. Claro, a autoridade pública, ela tem que ser criticada. Agora, por exemplo, você vai, alguns tempos, por exemplo, alguém, sei lá, uma organização qualquer, lança uma campanha de apoio ao Ramaz. Eu acho que o Ramaz é um grupo terrorista. E merece todas as críticas. Mas e aí? O que o ordenamento jurídico do Brasil diz sobre um grupo como o Ramaz?